Bem-vindo ao Jornal Local. Lembra daquele acidente na L4 Sul que matou mãe e filho? O caso ganhou grande repercussão. Pois é, neste domingo, no próximo Agora, a tragédia completa três meses. E até agora o inquérito não foi concluído. Ele deveria ter ficado pronto no final de maio. A suspeita é de que três amigos disputavam racha momentos antes do acidente. Um deles é bombeiro e continua trabalhando normalmente. A família das vítimas cobra agilidade no julgamento do caso. O nosso caso, assim, é um absurdo. A perícia sinalizou que houve disputa de racha no dia do acidente. Os suspeitos, Noé Albuquerque e Heraldo Cavalcante, estavam em uma festa momentos antes da tragédia. Meu marido, meu cunhado, meu sogro, indo para casa no final de tarde de domingo. Os dois acusados pela tragédia tentaram escapar da imprensa, entrando pela lateral da delegacia. O principal deles é Heraldo José Cavalcante Pereira, de 34 anos, que bateu no carro em que estava a família. Dois caras saindo de uma festa bêbados, vão fazer um pega, que as testemunhas também comprovaram isso. Ele está muito abalado emocionalmente. Ele chorou por algumas vezes no depoimento. Está muito arrependido do que fez. Ele tem plena consciência da tragédia que ele ocasionou. Ele sabe que destruiu não uma, mas duas famílias. Está lá no bonitinho de ocorrência. O bombeiro está com a carteira vencida desde 2012. O advogado está com a carteira vencida desde 2016. Batem no carro da nossa família, se recusam a fazer bafômetro e saem de lá como se nada tivesse acontecido. Ele disse que foi um erro de cálculo, que ele foi mudar de faixa de rolamento, da faixa do meio para a faixa da esquerda. Nisso, o veículo do lado, que era o Fiesta, freou. Ele não percebeu essa freada e entrou, acabou dando um toque no veículo dele. Não tem pior. Para mim, não tem pior. O que ia ser pior para mim? Eu perdi a pessoa com quem eu vivia, que era meu par, que era a pessoa que estava comigo o tempo inteiro. Entendeu? O que de pior podia acontecer comigo? Aconteceu. A repórter Luísa Machado acompanhou o caso e tem as informações mais atualizadas para a gente. Luísa, o que falta para concluir o inquérito e acabar com a dor dessa família? Oi, Simone. Pois é. Boa tarde. Como a gente viu aí, já são três meses de agonia da família. E a Polícia Civil não explica o motivo dessa demora toda. Eles disseram para a gente apenas que encaminharam tudo o que foi apurado para o Tribunal de Justiça do DF e pediram um prazo maior para finalizar esse inquérito. O caso foi parar no Ministério Público, que avaliou que o processo deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, já que há indícios de que os acusados estavam disputando racha na hora do acidente. Para resumir, esse inquérito, que foi encaminhado para o Tribunal de Júri, está passando por trâmites internos para depois retornar à Polícia Civil, que deve anexar mais provas. Tudo isso ainda sem nenhum prazo de conclusão. Enquanto toda essa burocracia segue, o sargento do Corpo de Bombeiros, Noé Albuquerque, um dos envolvidos nesse suposto racha, continua trabalhando normalmente. A corporação mandou uma nota para a gente, dizendo que o processo na corporação está tramitando normalmente e, por enquanto, nenhuma atitude vai ser tomada, já que ainda não há uma denúncia formal contra o militar. Simone. Muito obrigada, Luísa, pelas informações.